Estamos de volta com o programa Tolerância Zero aqui pela TV Atalaia, a TV de todo o Sérgio Pano. Veja só o que aconteceu. O delegado Alain Faustino detalha a prisão de um suspeito ter matado um auto-taxista na cidade de Estância. O cara é suspeito, parece que é um policial militar, se não me engano. O cujo já tá até no presílio. No presmiu. Ele atirou-se na frente do filho, o cara queria matar o filho dele, ele atirou na frente. Não é? E aí, pô, pô, mandou o cara. Veja o que aconteceu, realmente, com detalhe. Joga na tela aí. Com o apoio da Divisão de Inteligência, realizamos a prisão de um homem suspeito de homicídio praticado no dia 18 de maio deste ano, no centro de Estância. Que teve como vítima a pessoa de Leilson Silva Barbosa, que era um auto-taxista conhecido na cidade, tendo um crime que tido bastante repercussão no município. A prisão foi realizada no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, sendo dado cumprimento ao mandado de prisão decretado pela Vara Criminal de Estância. É a oportunidade em que também cumprimos um mandado de busca e apreensão na residência dele. Segundo a investigação, o alvo do suspeito seria o filho da vítima, que se encontrava no interior da residência no momento do crime, tendo ele chegado a sofrer um disparo que o atingiu de raspão na cabeça, porém não fatalmente. A vítima, então, tentou proteger o filho e foi atingido por um disparo na nuca, vindo a óbito no local. Identificamos ainda que o suspeito chegou a fazer uso de um veículo com placa falsificada na prática do delito. Após a prisão, o suspeito foi ouvido e em seguida encaminhado a uma unidade prisional, onde encontra-se a disposição da justiça. Está aí, não é? Tudo indica que esse é um dado prisional, parece que o elemento, nós estamos ainda enveriguando, mas parece que o elemento era um policial que foi lá, não é? Aí, tem uma matéria dele que ele fala, ele tem depois de três mil, aqui ele não falou. Então, vamos verificar, certo? Se não houve, nós retificamos aqui o caso. História é essa agora, não é? Quem mata tem que pagar pelo seu crime que pratica. Se amanhã alguém e eu tiver que me defender, tiver que tirar a vida de alguém, espero nunca acontecer isso, mas ninguém está livre de nada. Eu tenho que responder pelo aquilo que eu pratiquei. Seja ele defendendo alguém, eu não defendendo. A história é essa. O melhor é não praticar. Eu tenho dito aqui constantemente, eu estou com quase 40 anos de polícia. Eu nunca vi um bandido aposentado até hoje. Até hoje eu nunca vi um bandido aposentado. O crime não compensa. O crime não compensa.